Metaleiros de plantão, bem-vindos ao lado B do metal, forte abraço a todos, muito obrigado pelas mensagens, estamos crescendo cada vez mais, começamos como uma brincadeira há quase um ano, graças a vocês aí do outro lado da telinha, tá bom? Bem-vindos aí, como eu sempre falo, a mais um episódio, os melhores discos de todos os tempos, esse é o terceiro, espero que gostem, está sendo bem bacana gravar isso, não estou precisando colocar 8, 10 versões do mesmo disco, mas é um disco muito contundente, são os discos, os melhores para mim, na minha opinião, que significam muito na minha vida, esse disco aqui tem um significado muito importante, meu irmão, falecido irmão, vai fazer 30 anos que ele se foi, Fred, ele amava essa banda, eu também amo de paixão, tenho só uma versão, mas pense num disco que está no meu hall aí, dos melhores de todos os tempos, tá bom? Então não vai ter vinheta, não tem introdução, a versão é bem espontânea, os episódios, tanto do unboxing, como diversos, como esse novo quadro aí que eu criei do lado B do metal, os melhores discos de todos os tempos, na minha opinião, sempre, tá ok? Respeitando a de vocês e a de cada um, vão ser centenas de episódios, espero gravar bastante coisa, que a gente nunca tem só um disco, né, que a gente acha o melhor, são os melhores de todos os tempos, então, nada mais justo que fazendo aí vários episódios, essa banda também é outra, que eu estou devendo, tenho que gravar toda a discografia que eu tenho também, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início aí a esse curto episódio, a banda é essa aqui, Lineage Skinnergy, americana, simplesmente obra-prima, esse box, pessoal, é muito bonito, ó, é um box que saiu há alguns anos atrás, já está fora de catálogo, infelizmente, vem com vários vinis, 180 gramas, Guestful, gravação maravilhosa, e um dos melhores discos, na minha opinião, de todos os tempos, é esse aqui. Esse aqui tem uma música, pessoal, que chama-se, todo mundo conhece, muitas pessoas, né, a Free Bird, que pra mim, é, acredito que fica aí nos meus top 5 das melhores canções da história do rock. Essa música, eu amo, meu irmão, escutava bastante, essa versão aqui é bem bonita, olha aqui, vinil, com 180 gramas, uma gravação maravilhosa. Olha, eu vou gravar esses episódios aí, como eu falei, sem ter muita, vai ser bem espontâneo, vai ter muita, sabe, muita regra, muita, eu tenho esse CD também, tá ali, eu terminei nem pegando, comecei a gravar agora, e depois que eu fui lembrar de pegar o CD, mas agora eu não vou me levantar pra pegar, tá? Embora é simples, ali, meus CDs, todos, eu coloco em ordem alfabética, tanto vinil, como CD, como Blu-ray, tudo, tudo em ordem alfabética, tá? É fácil de pegar ali, mas, eu não vou pegar não, já tô dividindo com vocês aí, esse fabuloso disco, tá? De 1973, essa banda aqui, infelizmente, trágico acidente, né? Matou praticamente todo mundo da banda, olha aí, Guestful, olha aí que legal, Olha que versão luxuosa desse box. Então, esse fabuloso e magistral Lineage Skinnerge, está na minha lista dos melhores discos de todos os tempos, tá bom? Forte abraço, muito obrigado, e até o próximo episódio, seja os melhores discos, seja unboxing, seja diversos, e assim vai. Com o tempo, vamos criando aí vários episódios aí, e dar uma esclada aí, em vários segmentos, tá bom? Dentro, sempre, do Heavy Metal e do Velho e Bom Rock in Roo. Obrigado. Acompanhe o Lado B do Metal sempre.